E aí rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo rapidinho só pra indicar uma plataforma pra vocês que é a COWAN. Rapaziada, pra vocês registrarem que é muito simples, basta você colocar aí o telefone de vocês, uma senha, ou se vocês preferirem, vocês podem se autenticar aí com a conta do Google. Depois que vocês registrar, é só vir aqui nesse botão de logar. Rapaziada, ao vocês logarem, vocês vão se deparar com essa tela aqui que vocês vão ver uma variedade muito grande de jogos. Tem aqui os jogos mais jogados, tem os jogos ao vivo aí, tem o Blackjack, tem os slots, tem os jogos de tabela e tem os minigames aí. Pra vocês depositar aqui é muito fácil, basta vocês virem aqui nesse botão superior, o mínimo do depósito aí é 30 e o máximo é 1000. Lembrando que tá tendo umas promoções aí de primeiro depósito, 50, 40 ou 30% aí, dependendo do valor que você for colocar. Rapaziada, tem alguns jogos aqui muito da hora, tem esse Rocket Dice aqui, vamos dar uma jogadinha nele. Aqui a gente tem que acertar se o número vai vir maior ou menor do número que a gente escolheu aqui. Vou colocar aqui que vai vir acima de 6, veio 7 aí, a gente ganhou a primeira. Veio 7 novamente, a gente ganhou, lucramos aí 40. E pra vocês sacarem aqui, é muito simples também. Basta vocês virem aqui no botão lateral aqui, esses 3 pontinhos, ir na carteira de vocês. E aqui vocês cliquem aqui em saque. Aqui é só vocês colocarem o valor, na próxima página vocês vão colocar o pico de vocês, vai cair na hora. E é isso rapaziada, valeu! Tchau! 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 Tamo de volta, tamo de volta no jogo, tropa, tamo de volta no jogo, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Veado, tem que cair mais dois velhos só, velho, mais dois velhos, mano, isso, ai, é só pedir que vem, cara, certo, não comemora, beleza, vamos pro 2x agora. Olha, essa letra K apaga, viu, mano, 5x100, ia dar uns 7x8, meu, porra, bora, tá bom, vem agora, 4 velho, tem que vir 4 velho agora, porra, sai zica, sai zica, isso, isso, não comemora, Respira, respira, vai lá aqui, vai lá aqui, da tropa violenta aqui, essa daqui é violenta, menina, essa daqui é violenta, essa daqui é exterminadora. Por que você é assim, bota todo mundo pra correr, eita porra, mais uma forrinha, zica. Que viado, eu vi quando bateu o touro lá, mas nem vi que eu ganhei. Puxa a bunda, ó, cosmo que quer, a tropa, vamos ganhar um bônus agora, vamos forrar o mundo, fica vendo, confia. Falei, porra, falei, porra, que não vai pegar, vai forrar o mundo? É agora, caralho, o grande, 800 mil, viado, primeira vez que eu vejo o grande. Caralho, primeira vez que eu vejo o grande, tropa. Que porra é essa? Caralho, cara, caralho. Caralho, 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 caralho. Mano não sei, vixe, meu, que porra é essa? Mano, esse jogo tá uma pica, viu? 21 mil reais. Puta que pariu, Cabrito! Ganhou 800 mil, Cabrito! Puta que pariu, Cabrito! Ganhei 800 mil, Cabrito! Puta que pariu, Cabrito! Cabrito! Puta que pariu! 800 mil reais e como? Como? Caralho, viado! Caralho, viado! Mentira, viado! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Caralho, viado! Não tem como! Caralho, cabrito! 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 Eu não vou entrar nessa porra, velho, peraí. É o rostem alagoano, porra. Tem que respeitar, carai. Você tem que respeitar o rostem alagoano. A moral, me dá 100 mil reais de brasil. Vou dar uma pica, você quer uma pica? Viado. Carai, fusão. Nem fudendo, viado, que eu peguei aqui o grande. Mano, saiu o grande, 805 mil. Eu peguei o grande. Qual a probabilidade disso, viado? Não existe, não tem como, viado. É muita cara, carada, viado. Pegou o grande, eu peguei o grande com força. Chacoalhei ainda, bati na cara, viado. Mano, já no final da live, vou dormir feliz, senhor. Ai, mano. Viado, que eu perdi tudo ontem, eu recuperei, viado. O que eu perdi, eu recuperei, viado. Mano, que eu venci hoje do caralho. O cabrito vai tentar rodar o dia todo hoje, tropa. Ele vai se foder. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.